Polícia Nacional Timor-Leste, quarta-feira, né, continua a operação Tama Saibair, onde a faça é só em Serenebê, Halibur Malu. Operação, né, onde contribui para redução caso, o crime, né, continua a acontecer e a capital dele. Além, né, polícia, mas continua a sensibilizar regras de prevenção, Covid-19 e a comunidade, onde usa máscara no label Halibur Malu, e o emana em Sanolú. Observação jornalista, RTTL e a terreno no Takatak, maioria comunidade barra, mas que cumpre regras, né, onde usa máscara, mas que balula usa máscara. Operação, né, Hahu, Hussi, Delta, Manleuana, Fomento, Campumbaro, Ngolgota, Tassitolo, Fatuhada, Marconi, Comoro, Ailoclarano, Bairro, Pitê, Zuvinala Silva, Cristóvão Silva, Bar, RTTL.